Reta final do nosso programa, hein? Agora nós vamos falar de uma tecnologia que está mudando a vida de pessoas. Orte, ó. Órteis, desculpe. Órteis estão feitas com uma impressora 3D. Sabia disso? O equipamento foi doado por uma empresa e os projetos são desenvolvidos por alunos da Unioeste de Cascavel. A reportagem é de Beatriz Frenner e Maicon Peregrino. E esse bebê aí é o Matheus. Ele tem só 8 meses. Já enfrenta muitas sessões de fisioterapia, consultas. Tudo para tentar recuperar o movimento do lado direito do corpo. A paralisia é uma sequela de complicações no pós-parto. Após 3 horas de nascimento, ele começou a ficar sem ar, né? Então, foram feitos os primeiros socorros com ele. Após a estabilização dele, foram feitos vários exames, né? Na tomografia, constatou que ele teve um AVC no lado esquerdo, que atingiu a média parte do lado esquerdo do cérebro dele. As sessões de fisioterapia são feitas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O foco agora é estimular o movimento da mão direita. E para impedir que ele fique com a mão fechada o tempo todo, é necessário usar uma órtese. O problema é que esse equipamento convencional demora para ficar pronto. E muitas vezes, quando chega, o bebê já cresceu. Porque a criança, ela desenvolve muito rapidamente. E ela crescendo, isso não dá para ser substituído. Porque o SUS, ele permite a cada seis meses. E com isso, a gente acaba... Usamos alguns meios alternativos, né? Mas, assim, ainda precisamos das órteses. Para evitar esse problema, surgiu a ideia de fazer as órteses com uma impressora 3D. O equipamento foi doado por uma empresa. E os projetos são desenvolvidos por alunos da Unioeste. E é aqui que tudo começa. Pelo computador, o projeto é desenvolvido de acordo com a necessidade de cada paciente. Logo na sequência, a imagem é enviada para a impressora 3D, que já está, inclusive, produzindo uma nova órtese. E aqui a gente tem a primeira que foi feita. Bem pequena, levou em torno de uma hora para ser produzida. É uma órtese que vai auxiliar na reabilitação da mão de um paciente recém-nascido. E, ah, tem um outro benefício. O plástico utilizado aqui é biodegradável, derivado da cana-de-açúcar. Empresas como essa, que nos doam a impressora 3D, reforçando o produto que eles têm, fabricam regionalmente, e com a utilização social. Nós temos aqui na universidade um grande potencial de pesquisa, um grande potencial de produção de serviços. E com essas parcerias, a gente pode cumprir um pouco melhor. Em pessoa 3D, não é novidade. Mas a novidade é dispor-se para a comunidade com a parceria com uma empresa. Essa empresa nos doou para que a gente possa capacitar melhor nossos alunos para o mercado e prestar serviço social.